Atravessando fronteiras, sigo derrubando os fracos Todo dia é sexta-feira, tudo dia é aniversário Derrubo outra coisa, todo dia um novo estado Anota minha placa, tô colecionando quatro Vou comprar uma vez antes de tirar a carta Olha o meio que não for de incêndio caro Eu já tive problema com grana, mano Hoje não tem espaço pra tudo, mano Eu nem olho onde boto, só tenho filhão Gato ignora o preço, só escolha e compra É muito dinheiro, eu parei de contar Me perguntou por que eu gasto muito É que isso aqui passa e eu não quero esperar Já que só se vive uma vez Já que só se vive uma vez Atravessando fronteiras, sigo derrubando os fracos Todo dia é sexta-feira, tudo dia é aniversário Derrubo outra coisa, todo dia um novo estado Anota minha placa, tô colecionando quatro E ela pede um jogsline, contando dinheiro na live Várias drogas que eu jogo na night Yeah, baby eu dou o mundo pra você Tudo que você quer vai ter E ela quer um pouco de mim Ela quer vestido e vim Ela quer andar no drip Tudo ela pede pra mim Ela só pensa em mim Atravessando fronteiras, sigo derrubando os fracos Todo dia é sexta-feira, tudo dia é aniversário Derrubo outra coisa, todo dia um novo estado Anota minha placa, tô colecionando quatro Atravessando fronteiras, sigo derrubando os fracos Todo dia é sexta-feira, tudo dia é aniversário Derrubo outra coisa, todo dia um novo estado Anota minha placa, tô colecionando quatro E aí E aí E aí E aí E aí